Com o deputado Carlos G. Ilson, que está fazendo hoje o lançamento do seu informativo, o mandato livre. O que é esse informativo, deputado? Bom, esse informativo é a prestação de contas com a sociedade perense, com a região, com as amigas e as amigas que confiaram o seu voto e que nos delegaram o apoio para que representássemos a Assembleia Legislativa. Então, é o primeiro ano de atuação. Esse mandato livre representa e diz em detalhes esse primeiro ano os nossos projetos, as nossas bandeiras de luta, o que nós defendemos na Assembleia. Então, ele faz um resumo da nossa atuação e, sendo assim, a sociedade vai poder acompanhar aquilo que a gente faz na verdade.